É, e aqui na Indy e Fiat também tem essa loucura que a entrada é pra quando? Pra 10 do 12, apenas 10 do 12. Tem muito carro em estoque? Estamos com mais de 450 veículos semi-novos em estoque, todo o grupo GPV. E a garantia também que vocês estão dando? Garantia de 3 meses aos 3 mil km de motor de câmbio, procedência do veículo, procedência da documentação, enfim, você que quer um veículo semi-novo, corre aqui pro grupo GPV. Bom, e sabendo que a entrada é pra 10 do 12, se você tava dando desculpa pra não comprar seu barro agora, parou de dar desculpa porque vai fazer bom negócio. Tem diversos carros, diversas marcas, pra você vir escolher. Aceita o carro como par de pagamento? Aceitamos o carro como par de pagamento, carta de crédito, consórcio. E vamos dar exemplo de preço, começando por esse Uno aí que o pessoal tá vendo. Esse aqui é um Uno EP 95 modelo 96, duas portas, por apenas R$ 8,590. Dá pra baixar quem vem aqui? Vem pra cá. Muito bem, esse Palio 98. Esse aqui é um Palio L, quatro portas 97, modelo 98, por R$ 13,870. Tem mais uma opção em Palio, vamos lá. Temos também um Palio L, quatro portas 97,97, por R$ 13,590. Ele fala esse R$ 590, não é que já tá duro esse preço não, vem negociar com eles que eles são muito legais. E agora esse Fiesta? Esse aqui é um Fiesta 1.096, modelo 97, por apenas R$ 9,290. Tá um preço muito bom, você viu que também tem o Escort, você vê Cadete, tem outros modelos, tem outros veículos pra você vir escolher e fazer um ótimo negócio. E é de segunda a sexta, às 8h às 20h, sábado e domingo, às 9h às 18h, a Vida em Indianópolis. R$ 2.200. Telefone? R$ 5589-6339. Financiamento com entrada para? 10 do 12h. É Indy Fiat, todo grupo GPB fazendo essa loucura.